A Polícia Militar lançou da manhã de hoje no 5º Batalhão e no 1º Batalhão do Centro da Capital a Operação Expediente Operacional visando melhorar a segurança nos bairros e principalmente no centro da capital com a chegada do fim do ano. Mais de 300 homens do serviço burocrático, do serviço de expediente dos quartéis serão levados para as ruas. O lançamento está acontecendo aqui no 1º Batalhão, no centro da capital. Policiais de diversos batalhões estão aqui e a partir de agora e todas as quintas e sextas estarão reforçando ainda mais a segurança na capital. Vamos começar com o comandante do 1º Batalhão que fala do objetivo da operação. Essa operação denominada Expediente Operacional que será realizada às quintas e sextas-feiras irá se estender até final de dezembro com o pessoal que era do administrativo sendo empregado no policiamento ostensivo. Isso aumenta para mais de 300 homens nas ruas, nos bairros e principalmente no centro da capital. Sim, em média esse número vai ser aumentado porque todos os batalhões irão empregar seu efetivo na parte operacional. Hoje foi lançado no 5º Batalhão da Zona Leste e aqui no 1º que é central, mas todos os batalhões estão integrados nessa operação. Sim, inclusive os batalhões que não estão realizando o policiamento expediente operacional hoje mandaram seus efetivos aqui para a área central. Porque o centro comercial é o fluxo maior de pessoas não só pelo comércio, mas também pelas escolas, hospitais, enfim. Então a movimentação durante o dia é bastante intensa. Então em virtude disso a gente tende a reforçar o policiamento principalmente nas áreas bancárias, nas praças, aumentando assim a sensação de segurança. Nós vamos conversar com o Coronel Paulo de Tarso. Coronel, aumenta sim essa operação, aumenta o trabalho ostensivo da polícia militar aqui no centro da capital sem retirar policiais dos bairros. E o que chama atenção também é que policiais, por exemplo, lotados na Assembleia, no Tribunal de Justiça, policiais do próprio expediente de cada batalhão vai para a rua. Com certeza, orientação do comandante-geral, os órgãos que têm policiais à disposição estão cedendo esses policiais para que a gente possa otimizar a presença dos militares no centro da cidade e nos bairros também. Tendo em vista que nós estamos chegando num período de aquecimento da economia, principalmente na capital, há uma necessidade de uma presença maior da polícia militar com o objetivo único de prevenção.